E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ao relato já, então. Esse relato tem um título muito curioso, muito curioso, que é a minha mãe virou um réptil. O que será? Eu já vi relato de tia que virou sapo, cabeça de sapo, uma coisa assim, coisas muito doidas, mas eu não duvido de nada nesse mundo. Vamos ver esse agora, que a mãe virou um réptil? Se comportou como um ou virou um? Vamos ver. Olá, Ana. Me chamo fulana. Já tá trocado o nome, mas é fulano. Tenho 19 anos e atualmente vivo na Suíça. Eu fiquei pensando se escrevo sobre alguma história ou não. Sempre vejo os relatos. Já escrevi algumas histórias sobre mim nos comentários, que, por sinal, recebeu vários likes. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho receio de ser julgada. A história que vou contar se passou no Brasil, com a minha família e eu. Vou dar uma breve introdução para explicar por que a minha família é uma família um tanto quanto incomum. Vamos lá. Epa. Minha mãe atualmente é médium, não banda. Meus irmãos são músicos daimistas, religião do santo daime. E meu pai, palestrante e passista no centro kardecista. Eu sou de tudo ao mesmo tempo nada. Às vezes vou em um, vou em outro, mas não frequento ativamente nenhum agora. Então, a mãe é da umbanda, o irmão é do santo daime e o pai é kardecista. Tá. Bom, em contexto geral, somos todos espíritas. Eu sou médium ostensiva, sou audiente, sensitiva, vidente e às vezes vejo bom. Vidente e às vezes vejo... Bom, não sei. Boa... Bom, toda a minha família é médium ostensivo. E com diferentes tipos de mediunidade. E é por isso que somos uma família bem incomum. Porque nossas vidas parecem uma série sobrenatural. Tenho tantos relatos pra contar que dá pra fazer um livro só sobre a minha família e um sobre mim. Bem, aí vai a história. Há dez anos atrás, eu e minha família, mãe e irmãos, fomos jantar no sítio de uns amigos nossos. Esse sítio fica no... No Icaraí, interior do Ceará. É bem afastado de... E bem afastado de movimento. Ele é enorme, bem bonito. Mas eu me lembro que era carregado de energia bem pesada. Todos os nomes estão trocados, tá? Dona Laura era a mãe do Jorge. O sítio era dela. Jorge namorava com Maria. E naquela época viviam junto com a Dona Laura. Maria era muito amiga da minha irmã Carla. Jorge era amigo do meu irmão Fred. E Dona Laura da minha mãe Lia. E eu do cachorro deles, o Buddy. Então, nesse certo dia que fomos jantar no sítio deles, estávamos nos divertindo, cantando juntos, conversando. E a minha mãe foi fazer comida com a Dona Laura na cozinha. Então, o jantar estava pronto. Fomos todos nos reunir na mesa, por volta das nove da noite era isso. A mesa era enorme e comprida, em formato retangular. E se notava que era antiga, madeira velha, mas extremamente bem feita. Confesso que na sala era o lugar que mais me fazia medo à noite. Confesso que na sala era o lugar que mais me fazia medo à noite. A sala e os quartos. A casa era linda e grande, mas era bem antiga e vazia, pois só vivia três pessoas. O eco e o frio reinavam nela. Pois bem, a sala tinha vários quadros antigos e pintura rústica. Na direção do tipo da mesa atrás tinha um jardim de inverno, debaixo de uma escada que levava para o andar de cima. À noite só se via escuridão naquele jardim, e apenas se escutava o barulho da água escorrendo pelas pedras. Enfim, já estávamos todos sentados à mesa. Hoje não me lembro muito bem a ordem de como estávamos sentados, mas eu sei que eu estava de frente para um quadro grande de um índio com uma flecha. Lembre-se bem desse quadro. A minha mãe sentada em minha frente do outro lado da mesa, de trás do quadro. Ela estava de costas para o quadro, é isso. Meus irmãos, eu não lembro. Nem o casal e a dona Laura. Nem o casal. A dona Laura estava no topo da mesa, onde a pessoa fala que é o lugar de quem paga a conta, no lugar de destaque da mesa. Estávamos lá agradecendo o alimento e demos início à ceia. Estávamos todos conversando, dona Laura contando sobre histórias antigas da família dela e blá, 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 até que eu sou a única da mesa que começo a reparar que alguma coisa estranha estava acontecendo com a minha mãe. Eu olhava para ela, colocando o garfo de comida na boca, como se não estivesse gostando. Ela estava pálida, quieta, não falava nada. A sua expressão começou a ficar melancólica. Eu, como sempre muito observadora e sensível, senti e vi claramente que a minha mãe não estava passando bem. Eu me lembro perfeitamente dessa hora, Ana. Eu senti um calafrio muito forte. Cadê? Eu senti um calafrio muito forte e uma pressão no topo da cabeça. E perguntei, Mãe, a senhora está bem? Ela levantou a cabeça e olhou nesse exato momento para a minha cara. Olhando fixamente nos meus olhos e mudou a expressão para uma expressão agora raivosa. Ninguém estava prestando atenção, apenas eu. Estavam todos conversando e rindo. Nesse momento, eu desviei o meu olhar dela e olhei para o quadro do índio com a flecha, que estava atrás da minha mãe. Foi questão de segundos, Ana. Me passou tudo em câmera lenta. Passou tudo em câmera lenta para mim. Desde a hora que a minha mãe mudou a expressão dela para raiva. E foi então que vi o índio no quadro, que era enorme, se mexendo. Ele virou a flecha em direção à minha mãe, que estava sentada em frente ao quadro, de costas para ele, e então a minha mãe deu um grito de raiva e um rosnado ao mesmo tempo. Esse índio lançou a flecha... A flecha... Lançou a flecha em frente. Não. Lançou a flecha. Lançou a flecha e a cadeira que estava com a minha mãe saiu andando para trás com toda a força e rapidez do mundo. O quê? Ele lançou a flecha e a cadeira que a mãe dela estava sentada saiu deslizando para trás com toda a força e rapidez do mundo. Como se alguém tivesse puxado a cadeira. Sim, foi uma cena de filme de terror. Imagina. Para eu, que era criança. Já foi uma cena de terror. Imagina para mim, que era apenas uma criança. Eu sei que comecei a gritar de desespero, e a minha família e os amigos se levantaram da mesa para ir atrás da minha mãe que estava sendo arrastada. Ah, ela continuava sentada na cadeira. A cadeira foi arrastada com ela sentada. Eu achei que, tipo, puxou a cadeira e ela caiu no chão. Não, ela estava sendo arrastada, sentada na cadeira, para trás. Logo, a minha irmã pegou a minha mãe. Aí a minha mãe se levantou da cadeira e começou a andar de quatro no chão, muito rápido, em direção ao jardim de inverno, que era escuro e úmido, debaixo da escada. Eu só sabia gritar, porque quando olhei para a minha mãe, eu vi que não era mais ela. Era um enorme réptil. Mas... Era um enorme réptil, mais especificamente, um lagarto com chifres e olhos vermelhos. Ele estava com umas correntes de ferro, presa nas patas. E ele rosnava com raiva, fazendo movimentos de que estava preso e sofrendo. Ele tinha enormes patas, com unhas grandes, e ele começava a arranhar todos que chegassem perto dele. A minha mãe não tinha unhas grandes. Naquele momento, não era só eu que estava vendo isso. Todos já estavam vendo que não era mais a minha mãe, e sim esse animal. Ao mesmo tempo, eu senti compaixão, porque eu via que esse espírito, em forma de bicho, estava sofrendo. Ele estava com raiva, porque estava preso. Mas estava muito assustado, e por isso, foi para o jardim de inverno se esconder. Então, a minha irmã doutrinou esse espírito, que durou muitos minutos. Nessa hora, eu já tinha saído do ambiente com o meu irmão, que me tirou para não ver mais do que eu já tinha visto. Então, eu não sei dizer o que aconteceu nessa doutrinação. Até que ele foi embora, e a minha mãe ficou. Eu entrei na sala, e vi a minha mãe sentada, e a dona Laura dando um copo d'água para ela. A dona Laura estava extremamente nervosa com o que aconteceu, e disse que tinha uma coisa para explicar. Ela falou que aquela sala, aquela mesa, amigos dela e do marido falecido, se reuniam ali para fazer sessões espíritas, e que por isso, aquele espírito estava lá. Bom, no final, a minha família não acreditou, muito menos a minha mãe, que tinha recebido aquele espírito, e sabia que não era um simples obsessor, e sim um espírito bem trevoso, demoníaco. Fomos embora, e quando chegamos em casa, eu contei para a minha família o que eu tinha visto, a minha mãe acreditou... Ah, contei para a minha família o que eu tinha visto. A minha mãe acreditou que eu vi o índio se mexendo e flechando ela. Porque ela disse que naquela hora, ela estava se sentindo péssima, e já não era mais ela. E deu uma vontade de me atacar quando eu perguntei. E nessa hora, ela sentiu uma flechada nas costas, que fez ela não se levantar da cadeira, e que levou ela e a cadeira para trás, com força, para longe da mesa. Quem fez isso foi o índio. Ele estava protegendo nós todos, porque aquele ser queria usar a minha mãe para pegar a faca que estava em cima da mesa, para matar a todos. Minha mãe explicando isso, minha mãe estava explicando isso. E ainda disse, a dona Laura não fazia reuniões, simples reuniões espíritas ali, e sim reuniões de magia negra, bruxaria pesada. E aquele espírito estava preso naquela casa por muitos anos, servindo a ela nas suas reuniões. A partir daí, nunca mais fomos naquele sítio, e perdemos o contato com a família. De vez em quando, os meus irmãos falam apenas com o casal, e a minha mãe também. Mas ninguém falou mais com a dona Laura, e nem perguntamos a respeito. Desculpa, Ana, pelo relato que ficou enorme, mas eu tentei explicar mais detalhadamente para entender sobre a minha família e sobre o relato. Hoje em dia, sou acostumada com o sobrenatural. Um dia espero contar um relato sobre mim. Tenho vários relatos antigos e atuais. Proteção dos seres de luz para você, sua família, e a todos que estão vendo este relato. E que fique a lição. Não confie em todas as pessoas que parecem ser boazinhas. Vocês não sabem a história do passado ou presente dessa pessoa. O mal está em todo lugar. Que a paz de Deus fique com todos nós. Amém. Muito obrigada pelo seu relato. Gente, mas como assim? Ela, tá, veio um espírito, veio nela, ela andou assim, mas aparência. A aparência, todo mundo viu ali um lagarto. Mudou a aparência, então tinha chifre e correntes nos braços, mas isso foi a visão mediúnica que te fez ver isso ou foi físico? Que coisa. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. então se faz o aplicativo branco. Espechença o deus. Vamos lá. Obrigado.